E aí galera, aqui Ken, falo o Arkantz e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Ken, sei que tá um pouco escuro A gente foi atacado por esses bandidos que estão nos atacando faz tempo, só que eles atacaram... Não tem ninguém aqui, cara Esse aqui é uma base secundária, um outpost que eu fiz só pra coletar ferro Mas o pessoal tá tudo aqui na base Tem ninguém lá, velho, não viu a luz luz apagada, velho? Tem ninguém, cara, luz tá acesa aqui, velho, que tipo de ladrão não sabe disso E estamos sendo atacados muito em breve pela nação sagrada, né? E esse ataque aí eu estou com medo, na verdade, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu sei que o Bip, Bip é foda, cara, mas eu tô com medo que o Bip morra O Bip, ele tem pouca vida, o peito dele já tá meio fodido, tá vendo? E se ele tomar um ataque muito forte no peito e depois tomar outro no peito E aí pode sangrar até morrer e ele vai morrer, tá ligado? Bip tem muito potencial Bip é forte, mas ele tem que primeiro ficar vivo, né? Então vou fazer o seguinte Bip, você tem uma missão muito importante, Bip Extremamente importante Você vai defender a galera da base, beleza? Só que a galera da base não vai ficar aqui Galera da base vai vazar daqui, né? Vai pra outro lugar Torcer que não tenha a porra de um bicudo só lá Vou pegar eles Beleza? Vamos pra lá, eu vou tirar o trabalho deles aqui, né? Eu não quero que eles vá trabalhar Porque senão eles podem morrer, né? Eu não quero que essa galera se fira, na verdade, né? Eu não sei o que aqueles bandidos vão fazer, cara Eles estão vindo pra cá, aparentemente, cara Olha lá Avante Soldado, estudei Não, não, não Nada de tacar os meus carinhas Você vai tacar aqui, ó Eita Bip, Bip Extermine eles, Bip O desgraça Os caras tem que ir atrás Justo dos... Ah, véi Bip Vai lá, Bip Extermine eles Porra, mas que desgraça, cara Só por causa que o Bip queria... Ah, que coisa, hein? Manda esse pessoal aqui pra lá Vai lá, vai, vai Vai lá, Bip Bip Ai, droga Porra, tá difícil, hein, cara? Os caras tem que ir justamente em cima Da galera que tá fugindo Ah, mano, vou te dizer, né, cara? É sempre uma desgraça A diferente aqui nesse jogo, véi E o pessoal ligou foda-se aqui, né, véi? Gol, foda-se Vai lá, Bip Vai lá, Bip Ataca aqui Você consegue, Bip Vai Meu Deus do céu Não toma esses ataques, não, Bip Só usa a espadada Ah, é muito foda essa espada, cara Teve alguém que seguiu eles? Não vi Conseguiu, mano Que cara chato, né, velho? Vai lá, Bip Caralho, mano Ataca aqui Eu não quero cair Por causa que a gente tá carregando esses robôs aqui E se a gente cair Esses robôs aqui vão cair E vão se levantar É capaz até que eles queiram Roubar a gente, tá ligado? Tá muito escuro pra ver alguma coisa, cara Mas eu acho que eles não contam aqui Cadê o Bip? O Bip tá aqui? É, o Bip tá de boas Essa espada dele Ele tá de boas, velho Espada lendária Vai lá, Bip Aê, caiu Caiu que nem bosta no chão, velho Isso que você é Fica furtivo e fica aqui, beleza? Esse pessoal tá indo lá curar Você não quer que vocês vão lá não, filha? Vem pra cá Cura aqui Deixa o pessoal lá Eles se cuidam Ó, tem um cara metendo flechada aqui na gente Volta Por que você não vai pra cima? Isso, vem pra cá, galera Não vai lá Deixa que Deixa que o pessoal Ai, meu Deus Lá vem Isso é meu medo Nação sagrada Meu Deus Onde é que vocês vão, gente? Ah, o ataque Deixa Devagar Vou ver essa treta aqui Cadê o Arcanthus? O Arcanthus tá vindo ainda Ele tá lá na puta Tá vendo? Vamos ver o Lucas Nank Tá com essa arma aqui Charmosa Virou uma dama Vou ter que esperar ela passar essa música aí Porque ela é mega zoada Ela fica absurdamente forte o som Ok, a música ridiculamente alta passou Olha os bichos lá, cara Esse é legal se eles viessem tretar, né, mano? Acho que ele podia ajudar Quem que é o líder deles? Seguindo o líder É só atacar o líder que todos eles vêm Seguindo o líder É que tá a bosta do líder, velho Às vezes, aqui, ó Esse aqui é o líder Tá vendo? Patrulhando Aí você manda atacar 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 todos É, vamos lá A guerra do trem É bom que eles vão atacar esses caras aqui atrás Tá ligado Ai, ai Ou não F***! Eles vieram em cima de mim Não Não, não deu certo Estratégia Não deu certo Estratégia Goddamit Todo mundo já caiu aqui, cara Hum, mas que merda Achei que daria certo Mas não deu Zé pequeno Meu, ele vai perder a perna O Zé pequeno Ah, velho Perdeu a perna Que merda Ficou ainda mais pequeno Oh, desgraçado Não cai Morto, velho Por isso que perdeu a perna, cara O cara não para de tretar, velho Eles estão tretando com os insetos Tipo Mano, até o meu check Perdeu a perna Imagina Imagina o O O O Bip Ai, meu Deus Essa galera não era para ter chegado aqui Vai lá Ataca isso aqui Vai lá, Arcanthus Joga esse corpo no chão Dá de porrada aí, velho Caralho, que droga, mano Eu até acho que os caras perdem a perna, velho Perna é menos mal, na verdade, né? Eu acho Eu tenho perna mecânica Então a gente vai conseguir botar E assim, cara É inevitável que isso não aconteça algum dia, sabe? Oitado, o Luz é pequeno, velho Ou ainda é mais pequeno Vamos ver se o Arcanthus está conseguindo dar uns golpes aí de Karate Não Está horrível Vai lá, Arcanthus Você consegue, cara O verde está fazendo aqui Verde? Não, não é você não É o verde O verde não está lutando, né? Olha, fica em stealth, verde Não vai adiantar muito, na verdade Verde, sai daí Sai daí, cara Vai lá na puta aqui, pai Antes que você morra, beleza? Ó, o golpe legal Pena que não acertou, né, Arcanthus? Enquanto isso, só atirando aqui Porra, que dano Muito foda Demora pra caramba Mas, eventualmente, atira Nossa, olha o tempo de recarga Pá Vai, vai Último tiro É, não deu Pra dar o último tiro Ó, os insetos tretaram, tá vendo? Mano, os caras se foderam tanto quanto a gente Diz a real aí, cara Os caras se... Ó, o cara, velho Vai acabar perdendo a perna de volta, cara Só desiste, caralho Desiste, velho Desiste Os caras ficam acordando, cara Desiste, velho Deixa os caras levar Bater Foda-se, velho Ai, meu Deus Eles estão vindo aqui Ai, meu Deus Fica aí Fica aí Escondidinho 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 O Bruno me levantou Onde é que você vai, desgraça? Onde é que você vai, cara? Médico, isso Ah, fica em sneak Cara, a gente conseguiu Ah, tem quase todos eles, né? Não sobrou muita gente aí Eu ouso dizer que se o Bip tivesse aqui Teríamos vencido Ai, ai Mas o Bip já perdeu muita vida, cara Melhor não, tá ligado? Bip tem vida Trabalha de médico aí, Bip Não Trabalha de médico em você Beleza? Tem um pessoal doente aqui Levou alguns golpes Nada muito sério Deixa eu tirar o médico aqui Senão ele é capaz que ele vai querer ir lá Mexer com eles, né? Como é que tá a situação aí na base? A gente tá acordando Passando o remédio Não sobrou muito deles lá Eles tão vazando alguma coisa na minha cidade lá Mas eu acho que a gente consegue vencer a treta Pelo jeito, né? Porra, mano A gente conseguiu vencer, cara Quer dizer A gente perdeu, teoricamente, né? Mas aqui a gente vai vencer Claramente Deixa eu mudar esse esquadrão aqui E vamos colocar Todo mundo Essas pessoas novas pra cá, né? Prisioneiros que a gente trouxe Da... Da... Olha, essa estratégia de Com o Arcanus De ficar indo lá Libertando o prisioneiro É bastante efetiva, cara Onde é que você vai, fia? Conseguindo comida Mas tem inimigo lá, cara Tem inimigo aqui? Tem inimigo aqui, caralho Ele veio aqui pegar comida Tá ligado? De boas Faz primeiro socorro Mano, fecha essa porta aqui Que os caras tão aqui dentro, velho Já foda-se Vamos... Vamos se curar Depois a gente vem aqui Todo mundo e dá um pau neles, velho Eu vou pegar esses paladinos aí já E botar roupa Nesse pessoal que chegou aqui, né? Vamos ver onde é que tem roupa Onde é que tá os paladinos caído Paladino caído Esse aqui é um paladino caído Vou pegar as roupas dele Que são boas, né? É... Antes que eles levantem E já ataquem a gente de volta Porque esse cara tá morto, né? Mas tem uns que não tão morto Então, olha lá Dá pra equipar umas armaduras bem top A gente vai ficar disfarçado como... É... Nação sagrada O que não é bom A gente pode ser atacado por algumas nações Mas eu duvido que isso aconteça aqui, sabe? Vou pegar essas armas aqui pra ele... Foda que não tem onde botar, né? Pega aqui e joga a arma no chão Beleza? É melhor Olha lá, velho Não vai pra lá Fica aqui Vamos lá Atacar todos Nossa, tem muita gente aqui dentro ainda Caralho Não sabia que tinha tanta gente sim É, acho que a gente vai perder No final das contas Ai, ai Cadê o Bip? Eu não quero que o Bip morra não, cara Se o Bip acertar algumas espadadas Ele... É, caiu Mas ele não vai morrer Menos mal Mais treta acontecendo Cadê o Arcanthus? É, tá no chão Pessoal da base vai apanhar Ai, não queria que esse pessoal apanhasse, velho Eles vão acabar libertando essa merda de robô, velho Olha lá Tá vendo? Bem, mas pelo menos eles vão... Os robôs vão apanhar também, né, cara? Então... Não é tão ruim assim Américo também não pode morrer Tem que tomar cuidado Olha lá Não deixa fugir, caralho Fecha a porta Fe... Fecha a porta Deixa fugir, não Américo Fica aí no chão Aleijado Perdeu a perna? Não, né? Tá de boas O Nego Ney Perdeu o braço Olha que merda, cara Mano, é muito ruim Enfrentar a Nação Sagrada Porque os caras dão muito dano Nos membros, velho Meu Perdeu o braço, cara Assim, do nada Que desgraça, cara Cadê o Bip? O Bip acordou de volta, cara Caralho O Bip não desiste Vai solar ainda Vai solar Olha lá Olha lá Cara, a arma é tudo aqui, cara A gente vencia bem fácil eles aqui Se a gente tivesse com armas bem top É, Bip tomou um chute na cara Só que não temos A gente tá usando arma podrinha mesmo Pra poder treinar mesmo, né? Olha o robô aqui E olha o verde aqui em cima A impressão é o meu verde tá sendo carregado Não, esse cara tentou carregar um bandido Nossa, cara Que zoeira, velho Isso aqui virou uma zoeira Fudida Eu acho que esses caras apanham pro robô ainda Não, ele tá quase caindo Tá quase... Mas aquele robô lá tá com full life Segunda camada de defesa Se a gente cair Tem os robôs que vão levantar Vindo-se de morto Ai, ai, ai Acho que a gente vence ainda, hein, cara Aquele robô tá parado lá Vamos deixar assim Porque eu não quero tretar com ele É, caímos de volta E aí, treta com o robô Porra, é um robô? Isso Treta com o robô, boa Caralho, mano Esse é o episódio mais zoeira ever Será que a gente consegue derrotar todos os caras? Tem esses malucos aqui em cima do muro também É, ele não vence na manha Isso Fica só colocando Vamos deixar essa galera no passivo Eu não quero que eles trabalhem Vão nascendo Fica tudo no passivo, tá? Só pra curar o pessoal Não tem ninguém morrendo de sangue nem nada Pip tá inconsciente, mas não tá morrendo A gente perdeu o quê? De membros Porra, esse aqui perdeu também o braço Caralho, foi bem ruim, velho Nossa, é difícil enfrentar a nação sagrada, cara Os caras tem muito... É... Ok, essa posição não foi muito legal, fi É, pra morrer Meu amigo Nação sagrada Não pense em fazer nada com as minhas cheques Pip acordou de volta Quer dizer, tá fingindo de ser morto Pip, tem... tem remédio? Pip, então... Morro de socorro em você Ah, droga, não era pra ter feito isso Ah, droga, não era pra ter feito isso Oh, dammit Atacar Se você der algumas espadadas, você mata eles, cara Vai lá, Pip Boa 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 Yes Não, vai atacar por trás, não Por trás, não Não é justo Isso, ataca aqui Vai lá, Pip Salva Salva todo mundo Yes Nice Vencemos no final das contas A porta tá sendo batida Desmontar, não Deixar Só ficou o Pip de pé Pip, passa o remédio em você, rapidão Arcanso Boa Vai lá Boa Tomou na cara Aê A Pip solou tudo, caralho Ai, épico, mano Isso aqui foi épico Essa luta foi épica Ó, o cara vai levantar aqui e vai vazar Não tem o que fazer, né, mano Não tem muito o que fazer Esses caras aqui, eles ficaram presos no muro Não sei como Nós temos o verde Que consegue usar a arma da Nats Da Nats Ele consegue pegar essa arma aqui E ele vai fazer um uso do caralho nela, né Mas ele tá inconsciente, infelizmente Daqui a pouco ele acorda A gente consegue quebrar Vamos tentar o pessoal se curar aqui Ele roubou alguém Queria saber pra onde ele leva, mano Virar combustível Bem, é a nação sagrada, então Roda-se Nossa, 16 minutos só nessa treta inicial aqui Fudida, mano Pip, exterminar Pip, matar Mate todos, Pip Não deixe que nenhum se levante Antes de curar os outros Se cura, Pip É mais importante A gente tá sem remédio, na verdade Esses caras têm remédio, se eu não me engano Vamos ver Tem alguém levantar aqui Você não vai levantar Bandido da poeira Você vai morrer De quatro ainda Pega remédio aí, Pip E se cura O que você tá fazendo, Fia? O pessoal tá curando já É... Ok, o Américo viveu Tá, o Nego Ney perdeu um braço É... Lain, tá de boas Ô, Fia Aí não, né? Vai lá, Pip Só você consegue derrotar Ninguém escapa É, vocês não vão escapar daqui mesmo, véi Temos que ter armas melhores, cara Só que ao mesmo tempo A gente tem que treinar a nossa destreza, né? Então essas espadinhas são excelentes Olha lá, o chutão do Arcanthus Ó, a dupla em pra cá A placável voltou aí É O Arcanthus tomou uma na cara Mas, pra mim foi show de bola O resultado aqui Vamos colocar umas armaduras Um pouco melhor pro Pip Eu não botei uma armadura pra ele Desde o começo do jogo, cara Coitado, véi O cara vai virar o Bip Bip Deus Vult agora Muito bom, cara Aí, fica assim, Bip Olha lá, Bip Deus Vult Desfarce descoberto Não diga Aqui, o desfarce descoberto Tá, cadê o Hunter? Hunter? Eu falei Hunter? O verde Não sei por que veio o Hunter na minha mente Eu preciso que ele abate esses caras aqui Ai, ai Oh, porra Levantou um guarda aqui Começou a tretar com o Américo E ele perdeu a perna Esse foi o episódio dos desmembramentos, cara Eu vou te dizer, cara Aí Afinal, os caras venceram Não sobrou muita coisa deles, não Levantou um pessoal aí Já? Fala, Arkantus Tomou uma na cara Caiu que nem merda Será que a gente tá caindo um por um aqui? Não tá conseguindo aguentar Fala aí, Urumi Vai que é tua Tira essa arma aí, filha Que essa arma dá mais dano Apesar que ela não é muito proficiente com essa arma aqui, né, cara Então tira essa arma aí Fica com a arma fraquinha mesmo Olha lá, Bip O Bip acordou Mano, preciso pegar mais algumas armas dessas, cara Cadê o Bip? Tá acordando ainda Aê, venceu Boa Vamos lá testar tiro ao alvo, galera Vai lá, meu amigo Meu Deus 190 Caralho Que dano absurdo Pegou onde esse tiro? Pegou no peito, velho Esse já tá morto Aqui, tipo, o reload também Nossa, é muito demorado, né? Ó, mas porra, cara É muito top a arma Pegou nas pernas Infelizmente, pegou nas pernas Mas ele vai morrer de sangramento Olha essa O cara tá atacando o portão? É Tava atacando o portão, né? Um tiro na fuça Tá rolando treta em algum lugar? Claro Bandidos, né? Mais bandidos aí O que é essa? Ô, caralho O robô tá roubando O robô tá roubando a roda de Duca Quem puder andar Ande Vá atrás dele Todos Atrás dele Miserento, cara Conseguimos pegar ele Não muito longe Só que vai ser demorado Pra matar ele, cara Ô, foda Ele se desroubou isso, né? Eles levantam Se bem que eles ajudaram a gente Eu vou dizer não Que eles ajudaram a gente Nossa senhora, velho Que soco foi esse, cara? Que isso, mano? Galera, vem, galera Porra, onde é que vocês estão? Estão tudo fodidos Porra, que merda, cara Verde, vem cá, verde Anda, anda Pra cima dele, tá? Não sei se a gente vai conseguir pegar ele Porque o bicho tá fugindo Não para de fugir Eu acho que eu vou ter que vir com o verde Pra bater esse cara aqui Porque ele fica correndo toda hora Tá vendo? Toda hora ele fica correndo Mas o verde tá com as pernas lá Ok O verde vai conseguir vir aqui E dar um tiraço nos corno dele, cara Vai lá, mira lá Esse 30 e poucos? Eu acho que foi esse 30 e poucos, cara Pô, o dano não dá hora, velho Vai lá, corre Nossa, o bicho não para Ele tá decidido que ele vai levar o cara, velho Não Que desgraça, velho Se fuder, maluco Mano Um século depois Estou aqui ainda O bicho tá Daqui a pouco ele vai virar o maior artista marcial que existe E a gente não consegue derrotar ele Eu falei que é perigoso deixar esse bicho Esse robô aqui O par artes marciais, mano Porque ele vai ficando muito OP Ele não dá Ele tá desviando demais Eu acho que a esquiva dele tá absurda Olha isso, cara A gente não consegue atacar ele E ele fica se curando passivamente, cara Cara O que a gente precisava matar era o verde, né? Mas o verde tomou uma na cara Caralho Finalmente derrubou o bicho Caralho Bicho do capeta, mano Nem sei se eu vou trazer essa porra pra minha base, cara Dá pra treinar legal com ele, cara Então vamos pegar ele Só não pode deixar o bicho cair Senão fodeu Olha até onde fugiu o bicho, cara Coisa da vila dos pescadores É Foi atacado por bandidos Meu, cara Essa base não tá com A galera que não tem sossego, velho Hoje foi o dia das invasões, hein? Cadê o bip? Cadê o bip? O único que pode salvar aqui, cara Vai com essa arma, velho A gente precisa de armas de treino E armas pra quando a gente não vai treinar Tipo, mano Preciso defender essa merda, tá ligado? Começar a fazer isso aí, cara Vamos lá Depois de um tempo jogando em off, cara A pessoa já tá todo curado, né? E eu vou fazer uma caravana aqui Tá? Da exploração Essa vez vai aumentar a equipe do Arcanus E a gente vai Vamos botar a prótese dessa galera aí Que tá tudo sem perna, sem braço Pelo que eu pesquisei Nesse outpost aqui, ó Posto intermediário Eu acho que é esse daqui Aprende o show que é esse daqui É... Em inglês É waypoints aqui Tem alguns lugares no mapa Que tem uma mesa específica Onde você consegue fazer essas próteses Equipar as próteses, no caso Onde é que você vai, fião? Você tá muito rápido, Bip Calma, não seja fobado, menino Não seja fobado, menino Não tem muitos, cara Mas, felizmente Mano, por que essa galera tá se separando? Caralho, velho Vai junto, capeta, velho Vai junto, velho Não tem muitos no mapa A gente deu sorte Porque aqui, bem pertinho, a gente tem Talvez ele já tenha mais próteses lá Pra gente roubar, né? É... Eu acho que... Aqui no Black Desert Aqui, ó The Black Desert Não é muito longe, não, da gente Aqui, ó A gente tá logo aqui Pá Logo, logo, chega aqui Aqui também tem uma loja Cheia de próteses É um lugar que só tem robô aí, basicamente Mano, olha o Bip lá, cara Tá Puc Gente Bip Bip tá nesse grupo aqui? Ah, é por isso que o Bip tá indo mais rápido Porque o Bip não tá nesse grupo aqui Por isso que ele tá indo Que nem um foguete, velho É Bip, onde é que você está, cara? Não, o Bip tá aqui Tá no grupo Tá fã aqui, cara Ô Apressadinho Vamos esperar, velho Vamos esperar? Será que agora vai? Acho que agora foi E chegamos Não demora muito Chegou bem rapidão aqui É Eu espero que os caras não sejam inimigos Eu não sei que facção eles são, na verdade Eu acho que são aqueles caras que são exploradores, sabe? Por ventura Ver qual é a nossa relação com eles Ninjas do dragão, não sei o que Subajuros Não, não aparece como inimigo, né? É só nação sagrada e bandidas da poeira Vamos ver a facção E o dos mercenários Bem de boas Um lugar bem protegido, né? Olha só Tem dificuldade em fazer isso aqui Fazezinha legal E o que a gente precisa é Isto daqui, eu acho, cara É um lugarzinho bem no meio do nada, né? Tipo, tem uma loja de prótese É meio estranho Será que é esse cara aqui? Não Mas esse cara vende material de construção, velho Vou vir aqui O bar que quer dizer Comprar, né? Dele Sendo que possível Será que é aqui? Que tem o negócio? Vamos ver No bar? Ué Eu tenho certeza que Que eu tinha visto na Wikipedia Que era aqui que tinha Olha, ele vende bolsa de ladrão também Ele vende muita comida, cara Ah lá, rapaz Bem escondidinho Vamos lá ver Ahá É essa mesa aqui, ó Que a gente precisa pra botar prótese Inclusive esse cara aqui tem Tem três prótese, né? Na verdade Ele é 100% prótese Ele é um robô Ele vende muita prótese? Vamos ver Ele não vende tanto, né? Opa Obra-prima Nós Obra-prima Especialista O cara tem um monte de coisa Foda, velho Me desculpe, meu amigo Eu sei que você é um trabalhador honesto Mas eu também sou E eu tenho que fazer o meu trabalho O meu trabalho consiste Tá? Consiste Em passar a mão em tudo, velho Será que a gente consegue roubar na frente dele, cara? Eu acho que eu consigo se eu fizer isso aqui, ó Quer ver? Saca só a estratégia Fecha isso aqui Fecha O cara foi lá abrir Ah, mano, não vai dar tempo Ele vai se virar pra gente Calma A estratégia que eu ia fazer antes vai funcionar Vem cá Isso Aí ele vai ficar olhando pra ela Tem que esperar que aquele cara vai vir pra cá, ó Não dá pra abrir a porta Tem que ser Tem que ser esperto aqui, velho Vamos lá Consegui abrir Por algum motivo ele se virou Ó, aí sim Ex-Martial Ex-Martial Arts Suite Aonde eu instalo isso aqui? Não sei Parece que é uma cota de armadura Olha que legal, velho Pena se roubassem de você, né, meu amigo? Coitado do cara, velho É... Agora vem cá O cara nem tá olhando, velho Olha lá, velho Meu Deus Muito cego Só tem dois baús, né, velho? Então Olha lá Oba Oba que eu vou precisar desses negócios Coitado do cara Tá dando um pouco de pena dele agora Aí a gente vai roubar os negócios dele E já vai Eu vou roubar tudo, cara Rouba, rouba tudo Olha que legal Uma máscara Porra, maluco Tão umas paradas Foda, velho Depois eu volto aí pra instalar, meu amigo Essa aqui é a máscara que eu roubei É só equipar ela Ela dá o quê? Gás Ela dá bastante resistência É... Mas ela só cobre 50% Isso aqui é uma coisa que o jogo tem, né, cara? A gente não presta atenção nisso Mas olha só Por exemplo, a minha roupa aqui, né Que eu tenho de ninja Ela cobre 100% a barriga 100% o peito E ela vai ter aquelas resistências lá Então Ela vai proteger 11% do dano contundente E 9% do dano cortante Ela é bem fraquinha Mas O que que é importante? Se eu tomar um dano, vamos supor Contundente na barriga Ela vai ignorar 11% Entendeu? Só que se eu tomar um dano contundente na cabeça Ela vai ignorar só metade disso Por causa de que Olha lá Ela só cobre 50% da cabeça Entendeu? Então Às vezes É... Por exemplo As armaduras do reino sagrado Eles não tem braço Tá vendo? É só um coletão aqui Eles até protegem um pouco o braço Mas é muito pouco lá Braço esquerdo 25% Braço direito 25% Então é só 25% Então existe uma boa chance de... Do hit acabar pegando Eu não sei se ele ignora 25% Ou se quando pega Tipo, tem chance de pegar Numa parte que não é protegida Eu acho que é assim que funciona Porque ia ser mais realista, sabe? Então essa máscara Apesar de ser muito fodona Ela... Sei lá Não tem por que equipar ela Na verdade, né? O Arcanus Ele é o cara Do... Pra roubar as coisas, né? Eu peguei uma outra parada Aqui também É isso aqui É uma camiseta Putz, cara Que foda, velho Ela dá efeito furtivo Ó, isso é bom Mais do que a minha É... Tem efeito em habilidade esquiva Velocidade de combate Habilidade de assassinato É... Bônus em artes marciais Então ele é um colete específico Pra combate Alarca Porra, mano Tá ficando... Tá ficando pica Quê? Custou 2 mil O aluguel da cama? Meu Deus Que caro Tá, como é que funciona Isso aqui agora, cara? É só ele tá aqui Que eu consigo botar um membro? Vamos no BIP primeiro BIP é mais importante Beleza? Peguei BIP Eu não vou pagar 2 mil de volta, né, meu amigo? Ainda bem 2 mil só Só uma vez Tá, a gente vai botar o que no BIP? Deixa eu ver as melhores prótas que eu tenho aqui Vamos ver se é assim que funciona Esse aqui é o braço esquerdo Vamos ver Braço esquerdo O melhor que tem Esqueleto lag Esqueleto lag Não temos muito braço esquerdo Esse aqui, ó Left Não é tão bom E nos 3% Arrombar Roubo Destreza Você ganha E dano Sem arma Sonou, cara Não é a melhor coisa que eu quero equipar pro BIP? A gente quer equipar uma coisa melhor pro BIP? Mas não encontramos no momento Esse cara aqui Ele tem itens muito bons É só vir todo dia aqui roubar Que um dia a gente vai ter Roupa melhor Olha lá que legal Mano, eu vim Eu passei muito risco vindo aqui com nação sagrada Será que esses caras Acho que esses caras não são inimigos da nação sagrada Mas se eles fossem inimigos da nação sagrada Eles poderiam ter atirado no BIP Por causa que ele tá disfarçado de nação sagrada, né? Uma formiga de nação sagrada Faz todo sentido Será que tem como remover as pernas dele também? Porque essas perninhas dele aqui é mó ruinzinha, cara Eu acho que tem como forçar ele perder as pernas Tipo, deixar um bicudo comer ele Alguma coisa assim E aí a gente bota essas pernas Ou eventualmente elas vão cair fora Porque não É só deixar ele pelado na parte de baixo Tá ligado? Nas calças Porque eventualmente essa parada vai cair fora, mano Não tem muita vida Tá, meu amigo Armani Você não tem nome ainda Você perdeu o braço Deita aí Vou dar um braço pra você também E lá vem o Zé Pequeno Eita Vou botar uma prótese maneira aí, Zé Pequeno Calma E direita essa perna aí, Zé Pequeno Ai, ai Zé Pequeno Você perdeu a perna direita Isso Perda Ai Pior que eu não tenho nenhuma perna esquerda boa Essa perna aqui esquerda é a melhor que eu tenho Lembros Perda Olha lá Você pode andar agora Chega aí fora Então já botei prótese em todo mundo Vou botar aqui pra vocês verem Ó, botei a prótese Esse aqui é o Américo Esse aqui é o Bip Botei o braço dele aqui topzão E esse aqui é o carinha A mulher nova Que eu esqueci o nome dela Porque eu ainda não gravei O braço dela é muito mais foda do que o do Bip Na verdade, né Só que o do Bip Ele combinou Com o bracinho seco Que ele tem do outro lado E fora aqui Eu vou botar uma coisa melhor ainda pra ele Sabe Ele vai ser o cara Que vai receber prioridade nas próteses Mas entre essas duas próteses A questão de status Pelo menos não mudava nada, né Se eu soubesse que era mais Eu teria colocado essa primeiro Então O pessoal já tem próteses É A maioria delas é até mais Você ganha até mais benefício, né Pelo menos em força E Destreza É Você só não ganha muito benefício Nadando E fortividade Essas coisas que requerem É silêncio, né Ou nadando faz sentido Porque Literalmente afunda o negócio, né Mas Todo o restante O pessoal tá até melhor, né Com esses itens aqui Esse pessoal que tá precisando de uma armadura, né Bé Bota a armadura aí Bip Acho que eu vou fazer esse esquema com o Bip aí, tá ligado Vazer ele e perder as pernas, tá ligado E Já que ele Vai ser um cara fodão aqui na nossa equipe A gente pode Impressão minha Ou teve um cara que caiu aqui Pode jurar que eu vi um cara caindo aqui Não, não é Impressão minha Já que a gente vai focar em deixar ele com as próteses fodas Seria interessante Acho que o Arkantz vai ficar um tempinho aqui, cara Esse lugar Se bem que eu não tenho tanta necessidade agora que ele já tem próteses, né E olha lá a diferença, tá vendo 150 de vida A diferença é muito grande, tá ligado E aquele cotoquinho de 75 de vida Que nem é vida, essa merda É muita diferença Dá pra recrutar pessoas nesse bar aqui Que eu nunca vi Ele fica muito perto da nossa casa, cara Nosso Arkantz chega aqui voando, véi Voando, voando mesmo Tem muita gente nesse bar Nesse bar Dá pra comprar coisa Dá pra vir roubar Principalmente comida que tá faltando lá em casa Tem um monte Se bem que o bar é difícil de roubar, mano O bar é difícil de roubar no jogo Porque o bar nunca fecha E sempre tem muita gente olhando Mas pra recrutar Creio que, ó É, caçador de tecnologia O reiterante O cara chama Kira, véi Ô, o maluco é Kira Vamos lá ver Aqui tem um Death Note Procurando Médico Procurando trabalho Você consegue se virar Se... Você consegue se virar numa luta? Tô médico, droga Não combatente Perfeito Quanto você quer? 3.000 cats Mas é bom saber Que a gente pode recrutar um médico Né? Médico 1 Como diz ela Mais alguém aqui pra falar Esse aqui é o cirurgião plástico Dá pra falar com esses caras aqui Aqui em cima eu vi uns caras pra falar Ó, tem esse cara aqui Mas é um reiterante É pra recrutar, né? Precisa Só que eu não sei, cara Eu curti da ideia de Quando a gente quiser recrutar Tem até uns robôs aqui, ó Nossa, a mulher tá morrendo da fome, cara Desnutrido Vamos lá, vou falar com ela Ih, você tá morrendo da fome aí, fia Quer vir pra gente? Quer formar uma equipe? Sim? 3.000 cats Não, você tá morrendo da fome, véi Me parece trapaça Só precisa de ajuda, só isso Não, eu queria de graça Cadê a cansa? A barganha, véi Porra, eu ia barganhar O morrogo tá desnutrido Não, 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 não Sei lá, acho que ela vale a pena recrutar, né, cara? Porque Sinceramente É um check Check é legal Tem esse bicho aqui também Eu não vou recrutar ele Nossa, ele tem 200 de vida Ele é topzinho Mas eu não quero recrutar um robô, tá? Vou recrutar você mesmo 3.000 cats Bora A gente pode editar Com certeza eu vou editar essa coisa maluca aqui Ficou menos mal agora, né? Ainda tá um Uma parte aqui de cima, né? Do peito Um pouco estranha Mas tá de boa Vamos lá pegar um nome Vamos lá Você vai chamar Bianca Muito bonito Muito bonito Paga Bianca Sei lá Os bônus que ela tem Tem mais Na verdade ela upa mais fácil Isso aqui não é o bônus que ela tem, né? Mas tipo assim Não faz diferença Tipo, ah, por exemplo Destreza Teoricamente eles upam mais devagar Destreza Só que eu já tô usando um mod Que dobra Triplica O ganho de experiência Então Pra mim não faz muita diferença Sabe? O restante do pessoal aqui Eu não vou recrutar Tá bom? Apesar que eu tô com vontade De talvez recrutar um robô Porque eu não tenho um robô Mas eu não quero ter um robô Porque eu vou ter que ter itens Pra recurar ele E eu não quero isso, tá? Então os ladrões aqui Assaltando Não vai dar muito certo Gente Desculpa que nesse episódio A gente não conseguiu avançar muito no jogo, né? Progrediu nessa base E teve uma treta fodida na base Sanguinária Mas Eu acho que daqui pra frente A menos que a gente receba Outros ataques desse jeito aqui A gente vai conseguir Progredir nessa colônia, né? Eu acho que inclusive Já vai fechar aqui Aqui, ó Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pra fechar aqui, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fechou O Nego Ney Ele é da parte da Da cidade, né? Já que a gente precisa de pessoas Da parte da cidade Eu podia recrutar esse pessoal Que tá aqui Já pra mandar pra cidade Fica aí Pronto Já tô com a equipe pronta, tá ligado? Eu não sei se talvez Eu tenha mais do que 22 Porque 22 não é muito, cara Mas a gente recebeu Uns ataques bem grandes, tá? Mas eu acho que Não sei Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui Talvez se eu já recruto Algumas pessoas, né? Pra levar uma caravanda Bem grande pra base E já começar a Focar, né? Na construção de várias coisas Galera Vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Até mais Eu espero que vocês tenham curtido